Mais de 60 famílias que moram no Egenio, em São José de Ribamar, tiveram a plantação destruída em uma tentativa de despejar os moradores que vivem da agricultura familiar. A comunidade denunciou para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa que a reintegração de posse ocorrida no início deste ano não tinha partido de uma decisão da Justiça. A comunidade do Egenio, localizado em São José de Ribamar, é o endereço de Dona Lucie, há 60 anos. Mas ela e os outros moradores estão sendo ameaçados de despejo. Está com 66 anos que eu trabalho aqui, com arroz, milho, feijão, mandioca. A senhora nunca morou em outro lugar? Não, senhora, nunca morei. Todo mundo me conhece aqui. Meus pais moravam bem ali, morreram ali. Cerca de 60 famílias moram aqui na comunidade do Egenio. Esta região aqui atrás, que está toda devastada, era plantação. Segundo os moradores, as pessoas que se dizem donas dessas terras vieram na última quinta-feira e derrubaram tudo. Era desta plantação que os moradores tiravam o sustento. A vinagreira, machixe, alface, pimenta levaram tudo à base de violência, com tratores e jagunços. Até uma casa foi incendiada, segundo os moradores. Acabaram com tudo, deixaram nós sem nada, sem nada mesmo. Não tem nem o que comer. Os deputados membros da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Assembleia Legislativa, Bira do Pindaré e Elisiane Gama, visitaram a comunidade. De acordo com o deputado, não há ordem judicial que justifique a retirada dos moradores. E uma reunião já está prevista para acontecer na Assembleia para tratar deste assunto. Há um clima de revolta da população por conta da forma que vem insistentemente tentando despejá-los, sem que haja uma ordem judicial. Essa é a denúncia que eles fazem. Eles denunciam grilagem nessas terras e se sentem completamente ameaçados. E agora, na última semana, foram mais uma vez despejados. São moradores aqui que estão há mais de 50 anos nessa comunidade e que a gente não pode aceitar que situações realmente como essas venham a acontecer. Enquanto nada é resolvido, os moradores vão tentando refazer as plantações e a vida.